A polícia militar isolou a área e ninguém se aproximou do objeto que poderia explodir a qualquer momento. Neste pátio estavam vários funcionários da empresa responsável pela obra de duplicação na MG 050 em Divinópolis. Todos foram para outro local mais seguro. Os veículos e máquinas também foram retirados. Obviamente que toda a segurança deve ser vista e tratar esse material com cautela. De acordo com a polícia, funcionários viram quando um homem passou pela rodovia e jogou o artefato neste loteamento. Ela foi jogada, arremessada aqui na rodovia por uma caminhonete, por pessoas que estavam em uma caminhonete e não foi conseguido anotar placas nem dados desse veículo e nem das pessoas. Este operador de máquinas conta que acompanhou quando outro trabalhador levou o artefato para o pátio. O rapaz pegou ela lá, trouxe para a adiante que eles descansaram porque era uma bomba. Aí mandou todo mundo e fez ficar em alerta. A guarnição do Esquadrão Antibombas da PM foi chamada. A equipe que pertence ao Batalhão de Operações Especiais veio de Belo Horizonte. Agora os policiais vão inspecionar o objeto e verificar se será preciso fazer a detonação. Após meia hora de preparação, um policial com equipamento especial foi em direção à bomba. Com muito cuidado, preparou e acendeu o pavio. Cerca de três minutos depois, houve a explosão. Uma cortina de fumaça se formou e os policiais vistoriaram a área. O artefato, a princípio, é um artefato pirotécnico utilizado em eventos, shows pirotécnicos, coisas dessa natureza. O artefato, a princípio, é uma cortina de fumaça. O artefato, a princípio, é um artefato, a princípio, é um artefato, a princípio, é um artefato, a princípio, é uma cortina de fumaça.